Bom dia, vamos tirar a máscara, né? Já vou ensaiar melhor, usar o álcool em gel. Higienizar bem as mãos, né? Bom dia, tem todo esse cuidado. Então, hoje é quarta-feira e a gente vai trabalhar com o livro numeral, que o nosso mascote tem a cor aranja. E vocês dão a ver o livro na página 31 e 32. Agora a gente vai para a nossa chamadinha. Palma, 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 eu vou te falar. A chamada vai começar. Palma, 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 eu vou te falar. A chamada vai começar. Palma, 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 palma. Palma, 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 eu vou te falar. A chamada vai começar. Palma, 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 eu vou te falar. A chamada vai começar. Monsthetfsênica de笑朋友, tá? Sofia Porra, alterar. Sofia Paul, tá aí? Maria Eduardo, tá aí? João Miguel, tá aí? O Alexandrefour, tá aí? Ylada Beatriz, tá aí? Palma, 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 eu vou te falar. A chamada vai começar Palma, 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 eu vou te falar A chamada vai começar Aira, Tecnoio está aí E Daniel é o último Gabriel Pereira Matheus Menezes está aí Vitor Gabriel está aí Palma, 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 eu vou te falar A chamada vai começar Palma, 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 eu vou te falar A chamada vai começar José e Arna, está aí? Ana Luíza, está aí? Sofia Nunes, está aí? Guiasma e Gabriel, está aí? E Davi Luiz, está aí? Palma, 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 eu vou te falar A chamada vai começar Palma, 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 eu vou te falar A chamada vai começar Gabriel, está aí? Gabriel, está aí? Gabriel, está aí? Gabriel, está aí? José Larete, está aí? Francisco Arthur, está aí? E Ana Valentina, está aí? E Ais Lombito, está aí? Bom dia, crianças Vocês já devem pegar o livro de vocês Já devem ter aberto aí na página Abrir 31 Então, aqui a gente está observando Vários dados Agora, vocês sabiam que cada fácil do dado Tem um valor Tem uma quantidade de pontos Então, olha só, a gente Na aula anterior, a gente viu O dado do número 6 Que ele vale quantos pontos? 6 Agora, esse aqui Quantos pontos nós temos aqui? 1 Muito bem Então, aqui nós só temos 1 ponto E aqui? 2 Olha só, nós temos 2 pontos E aqui, olha Quantos pontos nós temos? 3 3, olha 1 2 3 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 4 4 4 4 4 4 4 4 E aqui, olha 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 E esse aqui Vocês já sabem Quantos pontos ele tem? 6 6 Muito bem Então, olha só O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês irão colocar os pontos de cada dado E ligar os dados que tem A quantidade de pontos iguais Aqui, olha Quantos pontos aqui tem? 1 Onde tem outro dado que só tem 1 ponto? Ante Aqui Então, a gente vai, olha Ligar Depois, a gente vai encontrar os dados que tem Número? 3 3 3 Então, a gente vai ter que encontrar o outro dado que tem quantos pontos? 3 6 E está, olha Aqui E esse dado aqui, olha Tem quantos pontos? 6 6 Aí, vocês vão ter que encontrar outro? Com 6 Com 6 6 E esse, olha 2 2 Vocês irão ligar para a outra fase de dado que tem 2 pontos E esse? 4 Vocês também vão encontrar a fase que tem 4 pontos E esse aqui, quantos pontos tem? 5 Então, vocês vão ligar a outra fase que tem 5 pontos Depois disso, vocês irão virar o livro para a página 32 E aqui na página 32 A gente vai observar e a gente vai escrever a quantidade de pontos que tem em cada um Uma fase dos dados, ok? Então, olha, vocês podem seguir aqui, olha Olhando em cima que tem os números E vocês olham e já se apoiam para escrever os números Aqui eu achei o número 1 1 2 3 4 5 6 Então, aqui, olha O primeiro dado É quantos pontos? 1 Então, vocês olham aqui como é a escritura do número 1 E faz o número 1 aqui E aqui, olha Quantos pontos temos? 4 4 pontos Então, esse é o número 4 Vocês olham e escrevem aqui E aqui agora Temos 5 Vocês vão olhar aqui, olha Esse é o número 5 Escrevem aqui, escrevem aqui E aqui nós temos 2 2 E diz assim, quanto está faltando? Olha só Que número é esse? 2 2 2 E aqui nós temos quantos pontos? A gente vai precisar fazer o quê? Completar Então, a gente vai ter que desenhar mais o quê? Um pontinho para ficar assim, olha 2 pontinhos 2 bolinhas 2 bolinhas Aí vocês fazem 1 pontinho E aqui agora, olha Que número é esse? 3 3 Aí a gente também vai precisar desenhar Tem 2 bolinhas Vai precisar desenhar 2 Para formar 3 Lá tem 2 A gente vai precisar desenhar 1 bolinha Está vendo, não é? Aí agora, olha 1, 2 3 3 3 3 3 3 E aqui, olha Qual é o número que a gente tem aqui? Número 4 4 A gente tem 4 pontos aqui? Não Só tem 3 3 Olha lá 1, 2 3 Então, a gente tem que ficar com 4 Então, eu vou precisar fazer o quê? Uma desenhar E aí agora Será que vai ficar com 4 agora? Vamos contar 1, 2 3 4 E esse número aqui? 5 5 Será que a gente tem 5 bolinhas aqui? Vamos contar? Eu acho que não 1, 2 3 4 Nós só temos 4 Mas a gente precisa ficar com 5 Então, a gente vai fazer o quê? 10 reais Mais uma bolinha E agora, nós temos 5 pontos nesse dado E esse daqui, olha Que número é esse? O número 6 Será que a gente tem 6 pontos aqui? Vamos contar para ver Vamos contar para ver 1, 2, 3, 4, 5 Ah, Felipe, para 6 Falta 1 Uma bolinha E agora, a gente completou E agora a gente completou O nosso dado E agora a gente está com 6 pontos Então, é isso aí Que vocês irão fazer nessas páginas Aí vocês registram a data E o nome de vocês E não esquece de nos mandar fotos Ou vídeos, ok? Estamos lá aqui Aguardando essas fotos E esses vídeos E lembrar as oportunidades de vocês Sabia, tia Kika? Então, eu fico olhando Quando eles botam a foto Até que a gente mata um pouquinho A saudade Nós estamos morrendo De saudade De todos vocês Viu? Beijos Até a próxima aula